E aí galera, beleza? Tranquilo, tô com o meu Peugeotzinho aqui ainda O Volvo tá lá na garagem Já tá emplacado, tudo certinho E esse aqui eu vou vender ele Vou vender essa semana Vou dar uma geralzinha nele Daí eu vou vender Aqui é o seguinte, não sei quem me perguntou o negócio da placa É tipo que nem nos Estados Unidos A placa fica no seu nome Então você pode usar nos dois carros Desde que o carro fique O carro que tem sem a placa Fique dentro da garagem Ou seja, você não pode Deixar o carro sem a placa na rua Por exemplo, eu agora tô com a placa no Peugeot E o Volvo tá guardado em garagem Ele não pode ficar também estacionado na rua Ele tem que ficar guardado na garagem Ou num terreno que seja privado Num lugar privado Não pode ficar na rua E... Daí você pode trocar Se eu quiser sair com o Volvo agora Eu simplesmente pego Tiro a placa do Peugeot Põe no Volvo e saio Porque os dois estão no meu nome Galera, eu não sei aí Tá repercutindo muito aí na mídia Na mídia nossa aqui, né? Do Facebook, Youtube e tal Sobre o André Parejo Que tem um canal aí no Youtube Uma página no Facebook também Que chama-se Brasil Sobre Rodas Eu li por cima a história Mas não acompanhei muito direito Parece que ele tinha o caminhão financiado E ele acabou perdendo o caminhão O banco tomou o caminhão dele Porque ele não conseguiu pagar Uma das prestações Divido a crise e tal Não tava conseguindo o frete e tal Aquilo que acontece com milhares de caminhoneiros Aí o pessoal fez uma campanha e tal O pessoal todo mundo perguntando pra mim Já me fala do parejo O que que aconteceu? Mas não tava sabendo Mas o que que eu fiz? Eu peguei Como já fui ajudado por muitas pessoas Peguei a conta dele Fui lá, depositei uma quantia Num valor pra ajudar ele E divulguei nas minhas redes sociais Aí o valor da Divulguei nas redes sociais Aí a situação dele E embora não tenha Sabe Não soube bem como que era Ele mandou uma mensagem pra mim Disse muito obrigado Agradeceu E Tá na luta lá Não sei se ele vai conseguir pagar A prestação do caminhão Tem bastante seguidores também Tem Vinte ou trinta mil seguidores O pessoal falando Ah, se cada um der um real Ajuda Claro que ajuda Então se alguém tiver interesse E ajudar O Rapaz Eu vou deixar O número da conta dele Embaixo O link O número da conta Vou deixar o link Do Facebook dele Se alguém quiser conversar Perguntar melhor lá Eu ajudei Fiz minha parte Porque todo mundo Já me ajudaram também Quando eu precisava Então pra mim não me custou muito Eu acho que quem puder ajudar Ajuda né Amanhã depois a gente pode Sei lá Ajudar o outro Isso é tão bom Faz tão bem Sabe Ajudar os outros Uma quantia Uma quantia significante Uma quantia de dois reais Uma quantia que Um real Cinquenta centavos Seja lá o que for Acho que isso aí Não faz falta pra ninguém Só que pra ele Vai fazer uma grande diferença Um montante Que For ajudando ainda Essa coisa Vai ajudar ali A ele Se ele vai conseguir Resgatar o caminhão Eu não sei Mas Se ele juntar Uma boa quantia Pra pelo menos Ele poder Se manter lá Um mês ou dois Que seja lá Pra comprar alguma coisa Alguma comida Sei lá o que Já Ajuda né Então um abraço Aí pro meu amigo André Pareja Do canal Brasil sobre rodas Um excelente caminhoneiro E Tá aí Vou deixar o link aí Do canal Da página dele Que puder ajudar Que ajude Só vai fazer bem Então galera Um abraço pra vocês Hoje é quinta-feira Dia 11 De agosto De 2016 Estamos aqui Na cidadezinha Perto de Lausanne Cidade de Romanela E Estamos em época de verão Época de férias Época de Todo mundo vai pras praias Vai pras pequeninas Pros lagos Pras montanhas Passear Época como se fosse Dezembro Janeiro no Brasil Essa é a época Que se curte O verão na Suíça Dias muito quente Calor É Muita Gente vai pros lagos Vai passear E é uma das Época mais gostosa Que tem aqui Calor Faz muito calor Na Suíça No verão Calores Fortíssimos Como no Brasil Só que são Estações bem definidas O inverno É bastante longo Muita neve Frio Então tem Essa característica Mas o verão Tá aí É forte Aguardar aqui A passagem Do trem Uma barbuna Vou ficar Um viking Parrudão Cabeludo Tá cabeludo Barburo Lembra do meu amigo Oswaldo Griladão Lá de Anápolis Gente boa pra caramba Um abraço Oswaldão O Luquinha A sua esposa Tudo de bom Minha amiga Diamond Zone Também Tá sempre acompanhando O canal aí Gente boa E bonita Pra caramba O Rafa O marido dela Também Gente boa Um rapaz elegante Todo cheio de charme E ela é apaixonada Por ele Nossa Chique e bacanizado Lá vem o trem Aqui tem muito trem A Suíça Ela é um dos países Que mais se utiliza Trem Por tudo que é canto E vocês podem ver Aqui ó A hora que eu atravessar Aqui não tem negócio De proteção no trem não Viu Trem anda do jeito que é Se o cara Quiser se jogar ali Ou alguém se jogar Ou criança Ou bicicleta O pessoal não se preocupa Com isso não Só vem os homenzinhos Catar o resto Que sobra ali E babau Tem uns lugares Que o trem Passa em altíssima velocidade Onde não tem Estação Passa em altíssima velocidade Aqui você tem que se cuidar E a sua vida É você que tem que Estar se preocupando O pessoal não vai ficar Aqui do meu lado esquerdo Tem uns pés de oliveira Aqui não dá de mostrar Para vocês Está carregadinho Não Não está carregado Mas está Está bonitinho Passa o trem Então Apera vai abrindo Então galera Eu vou Vou lavar o Peugeot Vou Passar um cheirinho Nele aí E vou vendê-lo É porque Não tem como Ficar com dois carros Porque aqui A parte de estacionar Aí é complicado Se você deixa na rua A cada três horas Você tem que estar Indo lá mudar O disco Que é esse disco aqui Na verdade Você teria que trocar O carro de lugar Você só pode ficar Três horas Mas Como o cara não vai saber Que chegou ali Você vai lá E troca o horário Do disco E a garagem No prédio Que eu moro A gente tem uma garagem Só E pagamos 170 francos Por mês Só de garagem Então É inviável Você ter dois carros Por causa Dos custos Seguro Essas coisas todas E como eu já falei Anteriormente Em outros vídeos Aqui o emplacamento Funciona da seguinte forma Aqui tem um negócio Que chama-se Expertise Talvez eu falte Alguns detalhes Talvez eu explique De forma Não muito certa Mas só para ter uma ideia Chama-se Expertise Ou seja A cada dois anos O carro tem que passar Por uma inspeção É tipo assim Vai lá no Detran O carro é colocado Numa rampa Igual com aquele negócio Para fazer a ferimento Da copa Fica O carro roda Em cima dos roletos Lá sem sair do lugar E É verificado Se é obrigatório A troca da Correia dentada Do carro Eles vê Amortecedores Freio Vê se não tem Podre Por baixo Ferrugem Tudo Óleo Filtro de óleo Todas essas coisas aqui Eles olham lá E Faz uma inspeção Veicular Vê se está funcionando Os faróis Estão regulados Paleta de vidro Luzes Tudo Escapamento Se não está furado Eles olham tudo isso Daí eles vão te dar o documento Que é a carta grisa Aí esse carro Ele vale Por mais dois anos Aquela inspeção Isso o carro Que vier baixinho Valor muito pouco Ele Triplica o valor do carro Por exemplo Esse meu carro aqui Ele está vencendo A expertise dele Ano que vem Ou seja Tem mais Oito meses Seis meses Sete meses De De validade Da Última expertise Que ele teve Então ele cada vez Que vai se aproximando Da Da expertise Ele vai desvalorizando O carro Vai desvalorizando Porque você vai ter Que fazer a inspeção Então as pessoas Não querem um carro Que vai ter que gastar Por exemplo Aí você vai lá Na expertise Por exemplo O cara chega lá E detecta Que o O veículo Está com Um problema Na Nas Nas plaquetas Nos discos de freio E no E tem um podre Embaixo Ele vai te dar Um prazo De 30 dias Para você arrumar E voltar lá Para pegar o carro Aí você resolve Não vou lá Deixa assim Aí ele não sai Porque o teu documento Não sai Daí se em 30 dias Você não for lá fazer O teu veículo É Colocar no sistema Como veículo É Inutilizado Que não pode mais rodar E daí Pronto E a tua placa Vai Pra Polícia Você passar Em A cidade É toda vigiada Por câmera E se a polícia Vê teu carro Aí você se complica Aí já vem todo Um balaio de gato Tá Então você tem que fazer Essa expertise E quando chega Aqui como não se arruma carro É muito caro Para você arrumar carro Porque não tem borracharia Não tem oficina Não tem latoeira Até você acha Mas não vale a pena Porque é muito caro Você não vai arrumar Um Peugeozinho Porque vai sair o valor dele O Peugeot Vai ser mais barato Você comprar outro Já com A expertise do ano De que você Mandar consertar Então o que acontece A pessoa pega um carro Desse aqui Tá vencendo a expertise Ela vende Vende baratinho Aí vai que a outra pessoa Resolva fazer expertise Do carro Que é Arrumar alguma coisa Que precisa arrumar Esse por exemplo Esse Peugeot Que ele passa de boa Na expertise A única coisa Que tem que arrumar Essa puxa De nylon Do eixo traseiro Que ela fica Batendo Então mas ele Fez aquilo ali Trocou óleo Ele passa na expertise De boa Caso contrário Não passa Daí você não recebe O documento Então daí Essa expertise Ela é válida Por dois anos Você pode Aí por exemplo Que nesse meu carro aqui Vamos supor aí Que ele vala Mil francos Porque tá vencendo A expertise Ou mil e quinhentos Franco Dois mil Cinco mil Que seja O valor do carro Daí você Tipo tá vencendo A expertise Eu resolvo vender Ele por mil francos Agora se eu for lá Em algum lugar Aí Ir arrumar E trocar óleo Tudo E deixar ele prontinho Para a expertise E for lá no detran Que seria o detran Que seria o detran Aqui é o serviço Desultor Se eu for lá E ele passar Na expertise Ó tá aqui Seu carro tá Em ótimas condições Passou Então o carimbo Carimbo tá aqui Ele de mil francos Ele já vai valer Três Quatro Ele dobra Triplica Dependendo do carro O valor Porque a pessoa Que vai comprar Sabe que ele tá Expertizado Ou seja Ele tá Certinho Alinhamento de roda Isso Isso Aquilo Aquele outro Entenderam um pouco Valeu galera Até depois Só pra vocês Terem um pouquinho De curiosidade Aí Do sistema É por aí mesmo Deixa eu ver Se eu acho uma vaga Aqui Ali tem uma vaga Ali Eu vou ser ali mesmo Manobrar O 30 metros Aqui Que bacanada Olha lá Rapaz Mandece a parte Eu sou bom pra manobra De carro Eu entro Na primeira Desafio Quem tiver melhor For melhor que eu Pra manobrar carro As vezes eu coloco Em cada lugar As vezes eu Que passa uma moeda Da frente e trás Claro Que você tem que fazer Várias Vai e vem Se eu tiver um espaço De 5 centímetros Pra mexer o carro Eu coloco Valeu galera Boa quinta-feira Até mais Boa quinta-feira